Vou procurar ser bem objetivo em todos eles, eu acho que o mais rico é a interação, o mais rico é o debate, é onde a gente pode aprofundar mais. Apenas para pontuar, qualquer assunto que eu não tenha tocado, fiquem à vontade para tocar, se algum assunto não foi considerado, fiquem à vontade, não está limitado só ao que eu vou falar. O primeiro assunto é sobre ontem, conjuntamente, de comum acordo, com a nossa diretoria e também com o Erasmo Damiani, nós resolvemos suspender a sua prestação de serviço como diretor de futebol. Damiani foi um nome escolhido ainda na fase pré-eleição, porque acreditava, reunia as melhores condições, por ser um profissional que tem uma enorme experiência na base, e isso a gente quer, alguém que reconheça, o Vitória é um clube formador e precisa recuperar essa sua condição, que tem perdido ao longo dos anos. Então, essa foi uma das condições prioritárias para a sua escolha. Sabíamos, tínhamos consciência da pouca experiência no futebol profissional. Fizemos, como todos os demais diretores, compromissos, metas, objetivos, e na avaliação que fizemos conjuntamente, alguns desses objetivos não foram atingidos até esse presente momento, e entendemos, futebol é resultado, não pode ser diferente, alguns desses objetivos entendemos como haver comprometimento desses resultados, e entendemos como é absolutamente normal e natural no futebol que modificações sejam feitas, e faremos tantas modificações quantas forem necessárias em qualquer área do Esporte Clube Vitória, quando entendermos que a permanência de alguém, de algum funcionário do Vitória, estiver impedindo o Vitória de cumprir os seus objetivos. Então, isso vai ser uma atitude normal daqui para frente, cotidiana, tem sido desde o dia que nós entramos, fizemos isso em quase todas as áreas. Reconheço e agradeço publicamente todo o trabalho que o Damiani fez conosco, foi um amigo, um parceiro, esteve com a gente o tempo inteiro, viveu aí os três primeiros meses, final de dezembro, janeiro e fevereiro, de muita dificuldade, muita dificuldade. Para vocês terem uma ideia, as primeiras contratações do Vitória, elas aconteceram sem absoluto, mas nenhuma capacidade de investimento do clube. E recebemos o clube com dívidas de curtíssimo prazo, em torno de quase 8 milhões de reais, isso está aí nos nossos balanços e demonstrações financeiras, o que nos impediu de, no momento inicial, dar ao nosso diretor de futebol ferramenta para que ele, obviamente, exercesse a sua atividade com mais desenvoltura. Não é fácil. Não é fácil você já entrar aí no meio de dezembro, já com o processo adiantado em vários, com vários atletas e tudo mais, e entrar sem dinheiro. Tivemos enorme dificuldade. A partir de março, essa parte financeira, nós conseguimos equilibrar e, óbvio, que o nível de dificuldade foi menor. Então, fizemos uma análise geral e entendemos que seria o melhor a descontinuidade do seu trabalho. Não há ainda, estamos, óbvio, em vias de trazer outro diretor de futebol. Tem alguns nomes especulados, por exemplo, o nome de Rodrigo Caetano. Estivemos conversando ontem, tivemos uma última e definitiva conversa. Rodrigo não vem, nesse exato momento, por questões pessoais. Apesar de agradecer muito, o Rodrigo passou aqui um dia inteiro conosco, gostou do que viu, em termos de infraestrutura, em termos de organização, mas entende ele que, nesse momento, por questões de natureza pessoal, ele disse que não é o momento de ele vir para o Vitória. Brinquei com ele, disse que espero que esse dia chegue logo, porque seria uma pessoa para contribuir bastante com a gente. Ademais, estamos trabalhando para buscar um nome, um nome que tenha, estamos agora buscando um nome mais identificado com o futebol profissional, porque acho que, nesse exato momento, agora, a gente precisa de dar um suporte maior ao futebol profissional. E é esse nome que nós estamos buscando. Eu creio que, nos próximos dias, nós teremos concretizadas essas negociações. Outro assunto também que eu queria colocar é sobre nós emitimos uma nota oficial sobre o jogador Denilson. O atleta, alegando algumas insatisfações pessoais, enfim, mesmo estando relacionado para ir ao jogo contra o Sampaio Corrêa, não compareceu. E nós entendemos isso e colocamos de uma maneira objetiva, entendendo que isso é um ato de insubordinação. É um atleta relacionado, que fez a parte do treinamento, teria que ir para o jogo. Então, o Denilson será multado em 25% dos seus vencimentos, pelo não cumprimento das suas obrigações com o Esporte Clube Vitória. E nós estamos desenvolvendo com ele a continuidade da sua permanência. Acreditamos que há um contrato onde tem obrigações bilaterais e acreditamos que a decisão do atleta seja de contornar. Isso é absolutamente normal, alguma indisposição, algum descontentamento com um ou com o outro. Isso ocorre em qualquer trabalho no futebol também. Acreditamos que vamos resolver esse problema. Mas, nesse exato momento, ele foi comunicado desta multa pecuniária por não cumprimento das suas obrigações com o Esporte Clube Vitória. Queria também falar sobre... Ocorreu um episódio ontem na chegada do nosso treinador, enfim. Já tive a oportunidade de ouvi-lo. Contou-me, Mancini, que teve uma conversa amistosa com torcedores que foram receber, enfim, cobrar satisfação. E o problema se deu com um único torcedor, que obviamente não representa a totalidade da nossa torcida, que fez uma cobrança entendida pelo nosso treinador de forma desrespeitosa e houve uma reação natural. Eu falo sempre, Mancini é um profissional extremamente zeloso. Conheço o seu trabalho, a forma como ele se dedica, um treinador de maior passagem nesses 119 anos do Vitória. Tem todo o crédito, todo o respeito. Obviamente, se sentiu desrespeitado. E o que foi a público foi uma edição de um vídeo que não representa seguramente o que ele sente, e não representa também o que a torcida do Vitória como um todo representa. Então, eu diria que foi um caso extremamente isolado e que, tenho certeza, será superado pelas partes. Muita gente pergunta sobre CAIC também. CAIC, já o processo de renovação de CAIC, ele se estende desde dezembro, mais ou menos, quando aqui chegamos. Estamos em vias finais. Há ainda pontos a serem discutidos. Era o que eu poderia dizer. CAIC é um atleta de formação na base do Vitória, onde há um interesse do Vitória de prosseguir nessa negociação. O que não quer dizer absolutamente que isso não tem nenhuma implicação com a sua titularidade, não titularidade. Aí, uma questão do treinador, essa é uma questão do qual eu não emitirei nenhuma opinião, porque cabe ao treinador. Domingo tem um próximo jogo, nós veremos qual é a decisão do comando técnico do Vitória. De nós, boa parte da direção, nós evoluímos bastante, faltam poucas coisas e nós, de nossa parte, pretendemos continuar. Em termos de contratação, nós estamos, eu diria que nós entramos tarde, 14 de dezembro já foi um período tarde para isso, e você entra tarde, entra sem dinheiro, não é fácil. Quando nós conseguimos reequilibrar, ali o início de março, nós já encontramos o mercado com pouquíssimas opções, de atletas que pudessem envergar a camisa do Vitória, da forma como nós pretendíamos. Buscamos, fizemos algumas incursões pelo mercado, daquilo que atendia aos requerimentos, foi aí quando trouxemos o Jefferson, trouxemos o Alisson, trouxemos o Aderlan, trouxemos o Lucas Fernandes. e estamos ainda buscando no mercado interno alguns atletas, porque são atletas que podem chegar e já estarem aptos, mas a busca, eu acho que os maiores esforços estão no mercado internacional. Esses são os maiores esforços hoje do Vitória, na busca de atletas, principalmente do mercado sul-americano. Nós temos várias tratativas em andamento, sendo que esses atletas, por uma questão da janela, só vão poder integrar o quadro do Esporte Clube Vitória depois do retorno, porque a janela abre em julho, 15 de julho, eles só vão poder estar registrados. Mas não estamos esperando isso, ou seja, aqueles atletas que estamos em negociação hoje, já queremos concretizar, já que ele venha, já comece a treinar, se ambientar, obviamente quando a janela de inscrição estiver aberta, é só a inscrição e ele jogar. Não estamos esperando. Copa do Nordeste, Liga do Nordeste. O Esporte Clube Vitória entende que esse modelo que foi disputado a Copa do Nordeste esse ano é um modelo que requer melhorias, não é um modelo comercialmente atrativo. Se os senhores perceberam nos diversos jogos, média de público baixíssimo, o que mostra que o produto comercialmente precisa de melhorias. Aprovamos para o 2019 um modelo que é melhor, ele é um avanço, porque ele tem menos clubes, mas ainda não é a perfeição. Nós queremos evoluir ainda mais para um modelo que seja mais atrativo. Então, o Esporte Clube Vitória aceita o modelo de 2019, mas ainda quer discutir o modelo a partir de 2020, porque ele precisa ser. Não se faz futebol hoje sem dinheiro. A gente precisa tornar a Copa do Nordeste um evento mais atrativo do que ele é hoje. Sobre o famoso basquete, o Vitória permanece, eu volto a dizer o que eu já disse, total interesse de permanecer, acreditamos que essa foi uma parceria vencedora para as duas partes, o engajamento da torcida do Vitória nesse projeto, eu acho que ocorreu como nenhum outro, esporte, olímpico, e nós pretendemos, nós já dissemos ao Universo que estamos abertos a essa negociação, não vejo problemas e estamos aguardando tão somente ao Universo se posicionar, voltar a sentar conosco para nós definirmos a nova linha. De parte do Esporte Clube Vitória, absoluto interesse na continuidade. Publicamos o balanço financeiro recentemente, o balanço relativo ao ano de 2017 e o Vitória apresentou números negativos preocupantes. Esse assunto já foi debatido, mas é deixar claro que esse balanço trouxe três pontos importantes que fizeram o Vitória ter um aumento significativo em relação ao déficit financeiro. O primeiro é o contingenciamento jurídico, ou seja, o Vitória tem uma série de questões jurídicas em que avaliamos, em que existem possibilidades de perdas pela natureza delas. Então, isso agora está espelhado. Qualquer dirigente do Vitória que venha daqui para frente, isso já está, não esteve incluso no nosso planejamento porque desconhecíamos. A partir do momento que entramos e investigamos e fomos a fundo, percebemos que existem, sim, vários do contencioso jurídico que é possível. Há quando isso vai acontecer? Isso pode interferir nas finanças do Vitória? Obviamente que isso pode interferir na medida que eles aconteçam, na medida em que eles se tornem decisões já de última instância. Mas, hoje, o Vitória tem uma realidade mais transparente. Quem for dirigir o Vitória daqui para frente vai encontrar no balanço que existe um contencioso jurídico que pode trazer problemas. dívidas também do ponto de vista tributário. A gestão passada firmou com a Prefeitura um contrato de parcelamento, de reconhecimento de dívida e parcelamento. Isso também passou a fazer parte do balanço, o que aumenta os números. Deixei claro e volto de novo a deixar claro que essas coisas não representam nenhuma inviabilidade financeira do clube, elas não representam nenhum impacto maior no fluxo de caixa, que é o dinheiro que a gente tem no banco para poder contratar. Isso está assegurado. Não temos nenhum problema disso. Nós temos, hoje, recursos para poder efetuar as contratações que nós estamos buscando, porque, senão, não estaríamos. Nós estamos buscando o que podemos honrar. E isso é bom deixar bem claro. O que o balanço apresenta é um Vitória mais transparente, é um Vitória mais claro. Esta é a situação. Essa situação já foi discutida com a autoridade pública, com a APFUT. Fomos antes, mostramos que estaríamos fazendo esse movimento de mais transparência, que, obviamente, levanta um déficit maior, dando a entender que o clube está menos viável. Não é nada disso. É apenas coisas que já existiam, não eram mostradas e que agora estão mostradas claramente nisso. Todo o nosso parcelamento do Profute, como também o parcelamento dos tributos, estão completamente em dia. Vitória tem dia não só com isso, mas com todas as suas obrigações, com toda a sua comissão técnica, atletas, fornecedores. Há uma condição de absoluta saúde financeira nesse exato momento. não temos absolutamente nenhum problema de não ter ninguém cobrando vitória que não tenhamos condições de honrar. Tudo foi negociado, todas as dívidas que encontramos passíveis de negociação, conduzidas até por Chico, foram efetuadas. Eu diria que a condição nossa financeira é de absoluta normalidade e, volto a dizer, de absoluta capacidade do clube para honrar principalmente com as contratações que nós estamos buscando hoje no mercado. Eu queria passar para vocês, porque aí a gente permite uma interação maior. Digo, se algum tema, se não foi abordado, fique à vontade também. Não tem nenhum tema proibido aqui. De fato, o Vitória demitiu o Damiani, mas eu acredito que vocês não consideram esse o único motivo para a situação atual do Vitória. Eu queria saber quais serão os próximos passos e se existirão outros passos, além de uma contratação óbvia de um novo diretor de futebol. De uma maneira objetiva, Fernanda, nós precisamos de mais contratações para o elenco. Isso já é uma coisa absolutamente negociada com o nosso treinador especificamente, nós já temos as posições onde nós estamos buscando reforço. Então, o Vitória precisa hoje melhorar o seu desempenho dentro de campo. Dentro de campo. Ou seja, a gente acredita, nós organizamos a área financeira, organizamos a área jurídica, organizamos vários setores do Vitória, mas nada disso vale se o Vitória não estiver competitivo dentro do campo. Eu diria que esse é o maior objetivo nosso agora de curto prazo. Eu preciso estar mais competitivo dentro do campo. Então, todos os nossos esforços agora nesse espaço de tempo é buscar qualificar o elenco. São essas as próximas ações que nós vamos desenvolver. Trazer as contratações que são necessárias para a qualificação do elenco. Ricardo, presidente, algumas decisões põem em risco até uma classificação na Copa do Nordeste na próxima fase, como foi colocar um time misto contra o Sampaio Correia e foi dentro de campo um desastre. Essa decisão está partindo tão única e exclusivamente do treinador Wagner Mancini ou há algum tipo de entendimento com a direção? Totalmente entendimento. Totalmente. Isso foi completamente discutido em conjunto com a gente. Primeiro foi discutido com o departamento médico. Alguns atletas apresentavam. Se fosse um jogo do campeonato brasileiro, alguns atletas não iriam jogar mesmo. São comprometimentos. Outros foram efetivamente poupados porque já estavam também com essa exaustão, com essa campanha de jogos. Já havia uma decisão. Então, essa decisão foi uma decisão conjunta tomada com a missão técnica, departamento médico e direção do clube. Nós também fomos responsáveis por essa decisão. Ricardo, é o seguinte. Você falou sobre, a curto prazo, melhorar o futebol para o time dentro de campo. Especificamente falando, o que é que você tem feito e vai fazer para, em curto prazo, mudar rapidamente a situação dentro de campo? Está bom. Nós estamos buscando, Anderson, algumas soluções. Vou até ser um pouco prático assim com você. Bem prático. Por exemplo, nós temos direito a mais um atleta do Cruzeiro por conta da negociação de David. Estamos em cima no sentido de obter, temos lá dentro do plantel do Cruzeiro, dois atletas que nos interessam. São atletas que poderiam vir agora e se integrar ao elenco agora. Estamos mantendo essas ações. Essa é uma delas. nós temos alguma limitação de alguns atletas que nós temos interesse que estão disputando libertadores agora. E alguns clubes têm colocado que precisam concluir a primeira fase porque a inscrição desses atletas que está limitada a essa primeira fase só permite substituir depois do encerramento. Então, nós temos alguns atletas disputando aqui no Brasil que estão disputando campeonato de time de libertadores que também abre, estão em negociação também. Estamos também aguardando esse finalzinho para ver se se concretiza porque esses jogadores podem entrar agora no elenco. Terceira ação são ações com jogadores da Sul-América, Colômbia, Argentina, eu diria que fortemente esses dois mercados onde estamos negociando atletas, esses não. Esses, infelizmente, só vão poder chegar depois que a janela abri em 15 de julho. presidente, qual foi o critério adotado pelo Esporte Clube Vitória através da direção do Departamento de Futebol para as contratações pelo Damiani foram 16 e que a maioria reprovada foi mostrada isso em campo. Só é sério quem não vê. Se houve critério e como foi esse critério para as contratações? Óbvio que para ser contratado tem que ter critério. Óbvio, tem que ter critério. Como é futebol, uns vão jogar de um jeito, outros vão jogar de outro, isso é absolutamente normal. As contratações feitas no início do ano, então você pega aí contratação de dezembro, janeiro e fevereiro. Ele teve um critério, não pode ser contratação em que tenhamos que ter desembolso. Vai ter que pagar luva, vai ter que pagar um empréstimo, porque não tinha. Não podíamos nos comprometer porque nós não tínhamos. Eu vou dar um exemplo muito clássico, por exemplo, a renovação de Caixá, que era um lateral direito, enfim, poderia compor o nosso elenco sem nenhum problema. O Joinville, na época, ok, aceitava renovar o contrato mais um ano e pediu 500 mil reais. Não tinha, o critério foi falta de dinheiro, não tinha dinheiro para fazer isso. Então, não podia ser contratações, eu diria aí até o final de fevereiro, que envolvesse desembolso do Vitória. Se vocês perceberem, a única contratação que ocorreu com onerosa o Vitória foi o Rodrigo Andrade. Foi a única contratação, porque nós já monitorávamos esse atleta desde o ano passado. A gente tinha muita vontade de tê-lo no Vitória e fizemos esse sacrifício para tê-lo. Essa foi a única. nenhuma outra envolveu qualquer tipo de empréstimo e tudo mais. Eu diria que no primeiro, Tony, o principal critério era o seguinte, não podia envolver dinheiro porque não tinha. Segundo critério, obviamente, critérios técnicos, que fossem atletas que pudessem atender o elenco naquelas primeiras exigências ali de campeonato baiano, primeira fase inicial de Copa do Nordeste, primeira fase de Copa do Brasil. Porque nós estávamos em curso já ali, a venda do David e a venda do Trellis. A venda do David até retardou um pouquinho isso devido ao problema médico do atleta. A gente poderia ter tido uma antecipação dessa receita, ela não ocorreu por causa daquele problema. Então, nós sabíamos disso. A partir de março, não. A partir de março, nós já tínhamos recursos em caixa. O que se deu aí foi a dificuldade do mercado mesmo, da gente encontrar atletas que tivessem condições de vestir a camisa do Vitória mesmo. Alguns atletas que nós buscamos, é óbvio, você vai buscar nos melhores times, você vai buscar nos melhores elencos. Então, alguns desses times disputando libertadores. Então, você tem a própria parte do atleta, ok, eu sou um reserva num clube que está disputando libertadores, eu prefiro apostar um pouco mais nesse, porque eu estou numa janela maravilhosa que é a libertadores. Alguns por opções mesmo, dos atletas de preferirem isso. Mas, a partir de março, não, aí já não tem mais o critério financeiro, porque passa o Vitória a ter capacidade de investir e passamos nós a buscar atletas que mesmo que tenha qualquer desembolso, nós poderíamos honrar e é o que vale para agora. Então, agora nós não temos, nós estamos buscando atletas mesmo que envolvam desembolso financeiro. O critério maior agora é que ele tenha condições de imediatamente, ou seja, não é aquele atleta que vem para daqui a três meses, não, é atleta que eles estão sendo avaliados e estamos em total interação com a nossa comissão técnica. O critério é sempre, esse chega jogando, esse chega jogando. Então, eu vou dar um exemplo, não vou dizer o nome, mas, por exemplo, tem um atleta disputando o campeonato argentino, onde nós estamos acompanhando as partidas dele, está num excelente momento, um excelente desempenho. Então, a gente já viu que fisicamente ele está pronto para chegar aqui, treinar, enfim. O que me errou com a condutação dos 16 daqueles que não aprovaram? E não chegou jogando? Chegou com respeito? Não, 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 o erro, talvez você tenha esse critério meu, não. Eu não tenho essa, eu não tenho essa visão, eu não tenho essa visão que errou. É, naquele momento, é óbvio quando você vai buscar a contratação. e que você não tem dinheiro para poder investir, óbvio que você vai naquele leque de jogadores disponíveis, você vai tirando, esse não pode, esse não pode, esse não pode, é óbvio que o universo fica mais estreito. Ricardo, em relação ao Kaique, você falou agora há pouco que há uma renovação por vir aí, e há também uma sondagem até pelo mercado europeu em relação ao jogador. Queria saber se essa sondagem já se tornou proposta, já chegou até vocês, e se essa renovação é também por conta dessa possível proposta para o Vitória futuramente fazer caixa. É, eu diria o seguinte, não chegou nenhuma proposta concreta, nenhuma, né, você, esse mercado é isso, o Liga, oi, tem, não sei quem, do Kaique mesmo, vocês devem ter ouvido, do Bolônia, o Bolônia da Itália, não chegou nada do Bolônia para a gente, não tem absolutamente nada, está certo? nós entendemos pela trajetória do Kaique, o Kaique teve uma excelente passagem pela seleção brasileira, enfim, veio de divisão de base do Vitória, é um jovem, 20 anos, tem muito ainda que aprender, tem muito que aprimorar, o entendimento nosso é que essa renovação deve acontecer, né, ela está em, em, em finais, assim, já bem, em números finais, já em acertos finais, porque acreditamos que o Kaique seja um atleta que vai dar ainda algumas alegrias na frente para o Vitória e seguramente pelo que aconteceu no mercado internacional, pelo que já teve, pode ser também um excelente investimento. Aqui, presidente, eu tenho duas perguntas, uma, vou fazer dois em uma, mas antes me permita historiar uma necessidade que nós, setoristas, e eu falo por mim, estamos tendo nesse momento, uma demanda que eu queria passar para o senhor. Com o advento da tecnologia, hoje, constantemente, nós recebemos informações que são chamadas falsas, né, os fake news. Às vezes, montagem de vídeo com a imagem do senhor, inclusive, garantindo que vem isso ou aquilo, entre outras coisas mais. E, às vezes, é difícil de se fazer entender o que é verdadeiro porque a gente trabalha com um fato que a gente apura. E temos hoje dificuldades de conversar com o presidente do Vitória. Queríamos que só abrisse espaço na sua agenda para que pudesse conversar com o torcedor através das rádios, inclusive, porque é um veículo oficial, não tem montagem, não tem nada do que é dito, que é perguntado, é respondido, nós temos essa dificuldade. Isso era, primeiro, a demanda que eu queria colocar para o senhor. A outra coisa é o seguinte, sobre as contratações, inicialmente, o senhor colocou que teve dificuldade de fazer porque não tinha dinheiro, é fato, e trouxe aquilo que podia trazer para inicialmente compor o elenco. Mas eu queria saber o que é que isso tem a ver também com o sumiço de todos aqueles armazenados, de nomes de jogadores que tinham um centro de inteligência, que foi vazado, foi colocado, que ao chegar aqui o senhor não encontrou nada. Tem um departamento que funciona, tem as pessoas trabalhando. Eu queria saber exatamente o que aconteceu, porque talvez dali tivesse nomes que pudessem ser aproveitados, mesmo sendo nesse primeiro momento sem troca de desembolso. Tá. Quando nós chegamos aqui, era um dos compromissos nossos, porque pelos clubes que eu passei, eu vi que um centro de inteligência em análise de desempenho, ele é absolutamente estratégico hoje para um clube, absolutamente estratégico. E é bom, Emílio, a gente separar bem o seguinte, análise de desempenho, você ter profissionais que vão analisar o desempenho dos atletas do elenco e dos adversários. Então, é um trabalho interno onde não há nenhuma preocupação de contratação nisso. Você cria todo um protocolo para verificar se os seus atletas estão com bom rendimento, se os fundamentos, tudo aquilo, e vão analisar o adversário para que o treinador monte as suas estratégias contrárias. Tá certo? Quando nós chegamos aqui no Vitória, nós encontramos um único profissional trabalhando, um único só, trabalhando, fazendo a análise de desempenho do clube. Os outros que estavam, saíram, pediram demissão e tudo, a partir de 14 dezembro, isso tem aí registro, só tinha um único funcionário. Óbvio que esse único funcionário não tinha condições de fazer tudo, fazer análise de desempenho do elenco, análise de desempenho do adversário e ainda prospectar mercado. Então, com a saída desses funcionários que estavam aqui, obviamente que houve descontinuidade. E quando você faz inteligência de mercado, é um trabalho dinâmico, é um trabalho de toda rodada, você tem que acessar as súmulas, a súmula do Campeonato Colombiano, a súmula da Série B, a súmula, onde você traz essas informações e vai alimentando. Óbvio que isso foi descontinuado. Isso foi descontinuado. Na verdade, o banco de dados existe aí, está aí, mas ele está descontinuado. O que voltamos a fazer recentemente. Hoje, todas as nossas contratações são a partir de informações do centro de inteligência. Não existe nenhuma. Vocês vão verificar aí, inclusive, eles estão registrados. Nós vamos até fazer questão de uma natureza até didática. Fulano vai chegar e nós vamos até apresentar como é que esse fulano teve o critério que o Tony perguntou, quais foram os critérios, passou por esse, esse e esse critério. Então, o que ocorreu foi isso. Não adianta você ter um centro de inteligência estático. Não adianta ter no banco de dados 300 nomes se você não vem acompanhando as súmulas e você vem atualizando o desempenho desses atletas. Senão, você fica julgando pelo que ele era em setembro do ano passado, em outubro do ano passado. Ele precisa ser avaliado pelo que ele está fazendo agora. E, por isso, um centro de inteligência precisa ser dinâmico. toda rodada os dados são atualizados. Toda rodada os dados são atualizados. Esse trabalho hoje nós já temos. A maneira que eu fiz uma demanda para o senhor e uma pergunta. O senhor não me respondeu. se vai, se vai, se vai, se vai, porque nós fazemos a interlocução entre o clube e o torcedor. E a maneira que nós temos para facilitar a informação. Eu diria que eu vou usar assim, eu pequei nesses primeiros meses, peço desculpas, porque a vontade de acertar era tanta que eu precisava mergulhar aqui dentro, mas nós já traçamos um plano com a área de comunicação, já estamos, algumas áreas aqui já me pediram, já foram atendidas. Não é, Fernanda? Já estive lá no Correio, enfim, estou inteiramente à vontade, pronto, você, peço desculpas, mas fico aberto, não tem absolutamente nada, eu acho que o Vitória precisa se comunicar com o melhor, com o seu torcedor, ele precisa conhecer um pouquinho mais, principalmente conhecer que hoje nós temos capacidade de melhorar, nós temos consciência que não estamos bem, Emílio, como torcedor, não está bem, mas a gente tem a capacidade de melhorar. O ruim é quando você vê que você não está bem, mas que não tem, hoje temos, nós temos capacidade financeira, nós temos hoje um centro de inteligência que está monitorando ativamente, nós temos vários atletas em negociações, principalmente internacionais, porque os daqui já tínhamos monitorado já, é só uma questão de liberação ou não dos clubes aí, cruzeiro, como eu falei especificamente, mas tem outros clubes também de libertadores, esses não, mas esses atletas, principalmente do mercado sul-americano, eles são frutos já desse trabalho, e nós temos condições disso, nós temos a capacidade de melhorar e a gente tem certeza que precisa melhorar. Ricardo, dos jogadores contratados aí do início do ano e que não corresponderam, vai ter aí alguma lista de dispensa? E para Chico, como é que está aí em relação aos contratos de Alexander Bauior e Pedro Botelho, vai ser renovado? O primeiro, nesse exato momento, não tem lista de dispensa. O que nós estamos fazendo, que vocês estão acompanhando, teve o caso do Fernando Miguel, que foi uma solicitação do atleta, o atleta recebeu uma proposta vantajosa do Vasco da Gama para um contrato de dois anos, entendemos nós da direção, a comissão técnica, que seria mais vantajoso para todos a sua liberação. Teve também do Cleiton Xavier, que também fomos procurados pelo CRB e entendemos também como vantajoso para os três. Existem outros atletas em condições semelhantes, que nós, se houver, se as condições ocorrerem, nós vamos também fazer isso, que é uma coisa natural, é uma oxigenação natural do elenco, e isso vamos fazer sim. Sobre, você falou de... Pedro Botelho, são contratos curtos, são contratos curtos, contratos de experiência de seis meses, e nós vamos estar, estamos já com a comissão técnica fazendo essa análise, já estamos fazendo essa análise, já temos absoluta certeza do que nós vamos fazer nesse exato momento, como não é concluso, eu prefiro não dizer, mas nós já temos absoluta convicção do que vamos fazer com os contratos desses dois atletas. Presidente, sobre a efetivação de Kaique como titular ali na véspera da Série A, o Vitória entendeu como é que foi a decisão de efetivar Kaique, teve algum peso, por exemplo, a negociação de Fernando Miguel, teve algum peso também a negociação de renovação de Kaique, o Vitória entendeu que ele estava pronto para assumir o gol naquele momento, e qual é de fato a visão do Vitória em relação a Kaique, ele hoje está pronto para assumir o time na Série A, ou se ele é um jogador de fato em formação, que o Vitória quer renovar para poder segurar ele e, digamos assim, ter mais etapas de crescimento dele aqui dentro do clube? Tá, obviamente, Vitor, para que a gente dispensasse o Fernando Miguel, óbvio que nós tivemos que ouvir a comissão técnica, né, e aí, assim, ao invés de falar só de Kaique, eu queria falar de Ronaldo também, a informação que nos chegou da comissão técnica é que o Ronaldo já está precisando da chance dele, ele já está precisando, né, de ter mais espaço, porque vem treinando muito bem, as informações que nós temos são as melhores possíveis, é um atleta da base, né, dentro daquele conceito de a gente ter espaço para a base. Kaique, apesar dos seus 20 anos, já é um pouco mais rodado, né, já teve várias oportunidades e tudo mais. A decisão de titularidade, quem entra, aí é uma decisão do treinador, eu não me envolveria. a decisão de levar Fernando Miguel, eu diria que foi muito mais uma decisão de análise de Ronaldo, onde a comissão técnica me deu a garantia que Ronaldo teria totais condições já de ter o espaço dele, obviamente, havendo a necessidade com a saída de Fernando Miguel de buscar um outro goleiro, que nós fomos buscar o Elias, né, dentro desse conceito, e por isso liberamos o Fernando Miguel. Quanto à titularidade de Kaique, não, Kaique, aí é o treinador e conhecendo o Kaique como eu conheço hoje, com 20 anos, é óbvio que ele está em formação ainda, ele tem muito que aprender ainda. Presidente, mais uma pergunta em relação ao time que é a maior preocupação hoje do torcedor e de todos. Nossa. E chega para a gente muita impressão do torcedor que tudo no futebol está a cargo de Mancini, que Mancini domina as ordens dentro do Vitória em relação ao futebol. Eu queria saber justamente esse momento de demissão de um diretor de futebol, do grupo, como está o problema do Denilson, saída do Fernando Miguel, aquelas declarações de William Correia, como vocês estão tratando isso dentro do grupo porque dá a impressão às vezes que dentro de campo o time tem uma irregularidade até não diria a vontade de jogar, mas no desempenho mesmo. Faz uma partida contra o Corinthians como aquela e depois faz uma partida muito ruim como a do Sampaio Correia. Como tem esse relacionamento mesmo do grupo do Vitória? Primeiro vou falar de que você falou do treinador com o Mancini. Não, não. O Mancini ele tem as atribuições dele como treinador e obviamente assim como eu respondi ao Vitor aqui que a titularidade de um atleta quem tem que mandar é ele mesmo. Jamais vou chegar para ele e dizer quem é que deve ser titular ou não porque isso é ele que tem que mandar mesmo. um clube que tem um treinador da grandeza do Mancini não é um presidente seguramente eu não tenho um décimo da capacidade e ele que está lá liderando o grupo. As demais decisões não, Wilton. As demais decisões são tomadas nesse clube pela direção. Isso aí eu não abro mão. Isso, quem me conhece sabe disso. O Mancini sabe disso. O Damiani que estava sabe disso. Que eu tenho decisões, tenho deliberações e o comando no Vitória ele é claro. Hoje aqui no Vitória ninguém tem dúvida não. Tem um presidente que as ordens maiores vêm da presidência. Óbvio, a de natureza técnica, a de natureza médica, a de natureza jurídica, cada um na sua área. Mas a de estruturação, de comando, a última decisão sempre é nossa, minha indistica, óbvio. Boa tarde, presidente. Boa. Você falou sobre essa questão da jucaísta, da particularidade de não se instrumentar em relação à instalação do time reserva, lá, quando o São Paulo vai correr, você falou que a reação tem que ter muito... Conjunta, claro. Em relação à diretoria, não te parece um pouco contraditório? Eu queria que você explicasse mais uma coisa Não, tá. Não, não. Isso se dá exatamente porque existe um bom relacionamento. Existe um bom relacionamento e essas decisões, quando são levadas em consideração, as partes ouvem. Óbvio, óbvio, que essa decisão de que time colocar e tudo mais, a prioridade será sempre da comissão técnica, porque eles estão ali mais próximos, eles sabem os atletas que já estão, principalmente de natureza médica, do ponto de vista médico mesmo, do ponto de vista de insuficiência, que precisa de uma recuperação e tudo mais. Mas tudo é tomado conversando, tudo é tomado de forma conjunta, eles me ouvem também em alguns aspectos, isso não é problema, há muita harmonia nisso, deixando muito bem claro, a decisão de levar aquele time para São Luís foi conjunta, a diretoria participou também disso. A minha pergunta para o vice-presidente, Chico, claro que com a tecnologia avançada, antigamente os repórteres após o jogo ficavam dentro dos vestiários, hoje, claro, evidentemente com o avanço, nós temos acesso apenas até a borda do vestiário. E lá, como a empresa não tem acesso, ventilou, circulou aqui nas redes sociais que houve uma discussão acirrada sua com o técnico Wagner de Mancini, só faltou ter vias e fatos. Teve veracidade disso, Chico? Ô, Tony, primeiro, agradecer a presença de todos, obrigado pela pergunta. Eu, inclusive, assim que um dos setoristas me mandou para confirmar, eu cheguei para Mancini e disse, olha, queria saber aqui qual foi o momento se eu estou com alguma amnésia, porque eu posso lhe dizer, Tony, nós temos uma relação respeitosa, como o presidente falou, existe um comando nesse clube, Mancini detém o comando técnico do grupo, mas todas as decisões são conversadas, alinhadas, as responsabilidades são chamadas, mas a relação é mais harmônica e de parceria possível. Então, tenha certeza que enquanto eu estiver aqui na vice-presidência, que o presidente Ricardo Davi estiver neste clube, a relação vai ser sempre com base na palavra e no diálogo. se precisarmos eventualmente, como ontem tivemos uma conversa com o Erasmo Damiani, a que eu agradeço publicamente os meses que ele esteve à frente do clube, nós tivemos uma conversa que não é uma conversa fácil, é de interrupção de uma relação que vem sendo construída, mas, obviamente, sempre há respeito, sempre há ponderação, nós nunca nos omitimos sobre as dificuldades que nos encontramos nesse clube e que foram muitas e que eu até sempre converso com o Ricardo, nós precisamos, obviamente, explicar os momentos e as fases que nós encontramos. Não chegamos no clube sem recursos para girar a operação do clube, chegamos no clube com um déficit muito grande, com dívidas recentes, não havia investimento para você pagar luvas, para você pagar um empréstimo, você pagar absolutamente nada. Então, o que se fala às vezes, e eu entendo que nós precisamos sim qualificar o nosso elenco e essa é uma responsabilidade nossa, que nós não estamos correndo da responsabilidade, precisamos e hoje temos, graças a Deus, pelas ações que foram feitas e que, obviamente, isso no futebol não se chega, porque o futebol, basicamente, se a bola entra, está tudo bem, se a bola não entra, as coisas se tornam mais difíceis, mas, obviamente, que para essa bola entrar, você precisa se arrumar uma casa, Tony. E essa casa estava, eu acho que, muito pela falta de planejamento do primeiro semestre do ano passado, que nós tivemos, só de rescisões, ano passado, nós tivemos um custo de 7 milhões de reais pagos, entre atletas e comissão técnica. Então, assim, nós enfrentamos muitas dificuldades e quando fomos no mercado em março, realmente, não tínhamos atletas ideais para a contratação. Resolvemos aguardar, estamos atrás incansavelmente e, para fechar a sua pergunta, nunca houve qualquer discussão com o técnico Wagner Mancini e a relação é de muito respeito, de muita confiança, temos certeza que vamos reverter o quadro atual. Ricardo, mudando um pouco o foco do assunto, vai ter a parada para a Copa do Mundo, quero saber como é que já está o planejamento para essa parada, se o Vitória vai fazer alguma programação especial, vai fazer jogar fora, amistosos, o que vai acontecer? Bom, o nosso planejamento é, esses jogos aí da semifinal e final da Copa do Nordeste acontecerão nesse período, esse é o nosso planejamento, nosso planejamento é de disputar a semifinal e a final da Copa do Nordeste, não, não temos outro, Glauber, é esse aí, o 3 a 0 lá vai ter que ser revertido aqui dentro, isso é, nós vamos ter que buscar esse resultado e vai acontecer exatamente dentro disso, é o que nós já tínhamos planejado, só pensaremos em outra coisa se isso não aconteceu do que eu não acredito, eu acredito que nós vamos reverter isso. Ricardo, você falou que como torcedor sabe que não está bom e como presidente que o problema maior hoje é realmente dentro de campo, é questão do resultado, eu queria saber se isso inclui o técnico Wagner Mancini na sua visão ou se ele é mais refém de um elenco limitado, eu queria saber a sua visão sobre isso. Ele precisa, ele precisa de qualificação, eu não tenho dúvida disso, para que Mancini possa entregar mais, é preciso que o clube entregue mais a ele também, é isso que nós estamos fazendo, eu tenho, eu sempre falei isso desde antes de assumir como presidente como depois, eu tenho uma enorme admiração pelo trabalho de Mancini e estando próximo agora, acompanhando de perto, essa admiração aumentou mais ainda. Eu diria que o clube, o clube está devendo a ele, eu diria que, devendo o que eu falo, entregar a ele mais elementos para que ele possa ter mais opções, para que ele possa ter mais qualificação. todos nós somos responsáveis, não tem ninguém isento, todos somos responsáveis pelo Taí, nós em primeira escala, somos os primeiros responsáveis por isso, o treinador tem sua parcela de responsabilidade, o elenco também, não tem ninguém fora disso, chegamos onde chegamos por responsabilidade de todos nós. Bom, a última pergunta aqui, presidente, a pergunta mais recorrente no rádio nas últimas 24 horas, tem perguntas, até que parecem serem bobas, ou como ideias bobas, mas não vale esse lixo, tudo é aproveitado. De ontem para hoje, surgiram quatro nomes especulados pela própria torcida, sobre diretores de futebol, um, Rodrigo Caetano, o senhor já disse que não tem. Tentei até a última instância. Eu soube que ele estava até pronto para desistir por causa das mãos para cá. Não, foi uma pena, seria um nome maravilhoso. Seria um nome maravilhoso. Outro nome que surgiu ontem foi o de Isaías Tinu. Nenhum contato, esse nenhum contato fez. Não estou descartando, mas nenhum contato foi feito. E mais dois nomes que o senhor vai dizer a mesma coisa, mas eu tenho que perguntar porque está no sonho da torcida. O de Raimundo Queiroz e... Não, não foi contactado e não é um nome almejado para a gente agora. E o outro que seria bombástico, Paulo Carneiro. Não, Paulo, eu sempre emito para o Paulo a mesma opinião que eu sempre emiti. Tenho enorme respeito para o Paulo, por toda a sua história, todo o seu trabalho desenvolvido. não há como contar a história do Vitória sem contar, sem passar pelo nome de Paulo Carneiro. Mas já disse isso a ele pessoalmente, já disse publicamente, que nós temos estilos diferentes. Seria muito difícil uma convivência dessa. Não é por nada, é por estilos diferentes. Nós temos um modo de fazer as coisas diferentes. Dificilmente daria certo e eu não quero me arriscar mais, eu não posso errar. Ricardo, em relação a contratações, a bola da vez é o Zé Love, né? Já está se falando. Nenhum contato, nenhum contato e nenhum interesse. Beleza. Para finalizar aqui o seu pronunciamento, a nossa coletiva, a imprensa faz avaliação sobre os seus seis meses. O torcedor tem sua avaliação sobre os seus seis meses. Qual a avaliação que o presidente Ricardo Davi faz sobre a sua própria gestão? Não, estamos devendo. Claro que estamos devendo. Nós estamos devendo. Nós não conseguimos ainda atingir o nível de atingimento de resultados que nós almejávamos. Claro que não. Estamos fazendo agora. É como um treinador, né? Que o time não está conseguindo o resultado de campo, ele faz uma modificação. Estamos fazendo modificações de pessoas, estamos fazendo modificações também de posturas, enxergando onde nós erramos para poder consertar. É natural. É natural. que isso ocorra dentro do planejamento. O planejamento precisa ser dinâmico. Eu diria que ainda devendo, mas com enorme vontade e com ações sendo implementadas para consertar isso. Obrigado, Lídia. 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 Lídia.